5 mil metros quadrados de área construída, o Centro de Reabilitação para Animais de Rondonópolis está em pleno funcionamento. O espaço foi inaugurado em 2022, graças a uma parceria entre o Poder Judiciário e a Prefeitura do Município. O Seraro atende exclusivamente animais em situação de risco, encaminhados pelo Juizado Volante Ambiental de Rondonópolis, o Juvã, Secretaria de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e Polícia Ambiental. O animal de rua não adianta você ir lá dar ração para ele na rua, dar água na rua. Você precisa realmente acolher e cuidar, porque enquanto ele estiver doente na rua, isso vai gerar mais doenças, né? Seja entre animais ou com o próprio ser humano. Quando os animais chegam, são examinados. É feita a coleta de sangue para exames, recebem um chip de identificação, coleira anti-leishmaniose e são castrados. Após esse trabalho, após ser feita toda essa investigação, esse animal é colocado em uma baia, né? Se for necessário medicamento, algum tratamento, a gente vai fazer. E após todo esse trabalho, a hora que o animal estiver 100% preparado, ele é devolvido para a população em forma de adoção. O centro conta com profissionais especializados, possui consultórios para triagem, atendimento e medicação, salas cirúrgica, de vacina e banho e tosa e depósito de ração. Na área externa estão o canil e o gatil, com capacidade para até 500 animais. Chiara esteve no centro de uma disputa judicial depois de ser recolhida, foi entregue ao Ceraro e agora vai para adoção. E é exatamente esse o objetivo do centro de reabilitação animal, acolher, abrigar e proporcionar o bem-estar dos animais, até que eles encontrem um dono, um novo lar. Pode escolher o animal, a primeira vez o animal que ela quer, aí é passado por uma entrevista com o médico veterinário. Se for, a pessoa já assina um documento de posse responsável e já sai com o seu animal vacinado, castrado, chipado e colerado. É o único projeto no Brasil que dá esse suporte para o nosso bem-estar animal. Ao invés de comprar um animal, que vem até aqui a conhecer a nossa unidade para fazer a adoção, que tem muitos animais lindos aqui querendo ganhar um lar. Tchau! 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 Tchau!